Música Bem-vindos ao nosso programa Todos a Bordo! Meu nome é Sérgio Silva e eu estou aqui na companhia da Drogaria Catarinense, IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, Zibel, aluguel é na Zibel, SF Logística e Armazéns, Construtora Volpe, o sonho do seu apartamento eles estão construindo, Master Operações Portuárias, Ótica CID e também da Fullport. No programa de hoje, uma reportagem muito bacana para quem gosta de pesca, a Ilha da Pesca, mas não é tão chico, daqui a pouquinho você vai ver do que eu estou falando. E também uma reportagem, uma matéria que eu estou agora apresentando com os lançamentos da indústria automotiva. No ano passado, 2017, eles venderam muito mais, felizmente, para a economia brasileira. A indústria automotiva traz consigo um mercado, não é? Importante até para a nossa região. Ferramentarias, metalúrgicas, fundição, indústria plástica, tudo isso tem uma relação muitas vezes com a indústria automotiva. Portanto, se eles estão vendendo muito, nós geramos empregos aqui na nossa região norte de Santa Catarina, felizmente. Se no ano passado eles venderam muito porque acabaram também lançando novos produtos, agora em 2018 eles não querem ficar para trás. Estão preparando carros fantásticos, de todos os tipos. Desde aqueles importados caríssimos, mas muito bacana da gente conhecer, como também modelos mais populares, mas com ótimo acabamento. Eu aí fiz uma seleção, nós sabemos que serão mais de 30 modelos novos no ano que vem. Aliás, esse ano, seu Silva, eu ainda estou pensando em 2017. Já estamos em 2018, seu Silva. É um brinco, não sei como é que esse homem mantém o emprego. Enfim, são mais de 30. Mas é claro que eu não vou ficar aqui mostrando todos eles, um por um, senão o programa vai durar 5 horas e meia. Bom, então eu fiz uma seleção de carros importados, de carros nacionais, de categorias diversas. Picape, SUV, carros de esportes, de luxo. Vamos conhecer um pouquinho destes sonhos de consumo? Audi Q8. Considerado um super esportivo, é carro para poucos. É um grande sucesso na Europa, principalmente pelos apaixonados sobre os supercarros, as supermáquinas. Kia Cadenza. É o modelo top da linha da Kia. Um sedã de grande porte, com muito conforto e, claro, luxo. Mas a Kia também deve trazer o modelo Stinger. Um cupê voltado para o público mais jovem, que não abre mão, de conforto e dirigibilidade. A marca sueca Volvo vai trazer a nova versão do XC40, que tem o mercado cativo das pessoas aqui no Brasil, que querem um SUV com muita segurança. A tradicional Jaguar agora também vai entrar no mercado do SUV e chega em grande estilo com o seu E-Type. Maravilhoso! A desejada Porsche sempre se renova com os seus modelos, mas, é claro, tem aquele famoso 718. Neste caso, conversível, ele chega brilhando como nunca. O valor? Mais de 500 mil reais. Um sonho! Talvez você não se lembre da marca Sang-Yang. Ela está voltando ao Brasil. Seus modelos de picape SUV estão completamente mudados. Lembra? Ela é aquele que, na traseira, dizia motor Mercedes-Benz. A Fiat, depois do sucesso do Argo lançado no ano passado, agora vai apresentar o seu irmão maior, o Cronos, voltado mais para a família. A Volkswagen também continua renovando a sua frota. O Passat, que já fez muito sucesso no passado aqui no Brasil, agora volta com a cara do novo Golf. E também a Volkswagen vai trazer o T-Cross, com SUV para competir com o Jeep Renegade, Honda CR-V, Ford EcoSport e outros. Preço estimado pela Volkswagen, na ordem de 90 mil reais. A Toyota, que é líder do segmento de sedãs médios, agora vai trazer o Yaris, modelo que deve ficar entre o sucesso do Etios e do líder de mercado, Corolla. A Honda estará apresentando uma versão mais apimentada do Civic, com um visual mais agressivo e, é claro, uma mecânica com maior desempenho. O modelo de luxo Accord da Honda volta a ser importado para o Brasil. Ele nunca foi um campeão de vendas, mas é referência em qualidade. A brasileira Renault traz a picape Alaskan, ou Alaskan, não se sabe bem. É o irmão maior e melhor da Duster Oroch. Promete incomodar no segmento das picapes médias. Uma marca pouco conhecida com fábrica no Brasil é a Jack Motors. Tem um SUV pequeno e muito bonito. Neste ano, eles querem o T40, com câmbio automático. O sucesso também se deve ao acabamento e ao preço, menos de 60 mil reais. A Peugeot, que sempre teve muito cuidado com designers dos seus carros, agora estará importando da França o modelo 5008, recém-lançado lá, remodelado. Ele é grande, confortável e muito luxuoso. Vale a pena conferir. E para finalizar, a Mitsubishi vai acrescentar à sua linha de SUV o modelo Eclipse. Lá fora já é um grande sucesso. Agora é aguardar para conferir a sua posição no mercado. Já escolheu o seu novo modelo? Eu já escolhi, mas não tenho dinheiro para comprar. Mas de qualquer forma, eu já botei no meu caderninho para o gênio da lâmpada se aparecer e eu poder pedir a ele. Agora, se você realmente está pensando em trocar um carro ou comprar o primeiro e quer aguardar, olha, este primeiro trimestre não tem muita coisa nova. Mas até agosto eu tenho certeza que a maioria destes que eu listei estarão nas lojas a vendar. E eu vou continuar aqui também apresentando modelos, testando, para que você tenha uma escolha, pelo menos, virtual. Sabendo, olha, o seu Silva, aqui ele disse que é um pouco mais econômico, aqui ele tem um bom valor de mercado. Tudo isso a gente vai continuar trazendo aqui para vocês. Eu estou aqui com a Drogaria Catarinense. Uma história linda, uma empresa séria. Eu tenho certeza que se você não é cliente da drogaria, poderá ser. Até porque você coloca lá o seu CPF, né? Começa a pontuar e troca por produtos maravilhosos. Qual é a drogaria, seu Silva? Catarinense. Vamos ver. É bom ter alguém pra cuidar É bom ter alguém pra amar Cuidar é um gesto de amor Cuidar é um jeito de amar A gente cuida de você A gente vive pra cuidar A gente cuida de você E nem vê o tempo passar Drogaria Catarinense A gente cuida de você A imobiliária Zibel é especializada não apenas em aluguel, como eu sempre falo aqui. Eles também têm compra e venda nos setores da área comercial, industrial e, é claro, residencial. Por isso, se você tiver um imóvel para deixar no aluguel ou buscar para o aluguel, vai na Zibel Lá eles têm uma orientação completa, os valores do mercado, a documentação certa Tudo isso é a tranquilidade que a Zibel pode lhe oferecer A Zibel fica na rua Max Collin 1155, bem pertinho, viu? É ali no centro da cidade, bem pertinho Também estamos aqui com a ótica CID Que tem confiança e tradição O proprietário CID está lá à frente do seu negócio Lhe orientando e a sua grande equipe, né? Qual é a armação ideal para o tipo de rosto que você tem A lente correta Tem das mais simples, as mais completas, né? E tem uma mudança, não apenas no preço, mas principalmente na funcionalidade Só que não adianta você chegar em qualquer ótica Que eles vão lhe empurrar qualquer coisa Na CID, não Você tem orientação correta Você tem um preço justo Você também tem a área de presentes, né? Relógios, joias Também tem a parte de alianças Quem quer aí um compromisso tem lá na CID E a vantagem Eles têm estacionamento É uma beleza Na Avenida Getúlio Vargas 594 Getúlio Vargas 594 Um pouquinho antes da ótica Evite o estacionamento bem tranquilo para você, tá bom? Também estamos aqui com a IOT Médicos especializados em ortopedia Tudo Dos nossos dedos, das mãos, dos pés É verdade, tem uma formação especial só para mãos Também tem braço, ombro, pescoço, quadril, coluna Tudo isso na IOT com atendimento especializado Eles têm centro cirúrgico Eles têm sala de recuperação Consultórios especiais Área de imagens Tudo isso você encontra na IOT Eles têm plantão final de semana Feriados Das 8 da manhã até as 8 da noite Assim como também durante a semana Começam bem cedinho Das 7 às 22 horas IOT Na rua Blumenau, tá bom? Olha, eu vou continuar o programa agora Como eu disse Falando sobre a Ilha da Pesca Se você gosta de pescar Mas não tem muito dinheiro, né? Não sobra muito dinheiro Mas quer uma coisa nova Segura e bacana Eu fui lá numa feira E observei um equipamento diferente Um autógono, né? Um sextavado Autógono são 8 lados Se você não faz a conta direito É o sextavado, viu? E aí fiquei curioso E o detalhe O inventor, construtor, engenheiro, empresário e vendedor É aqui de Joinville Com ele eu conversei E fiz também um test drive Vamos à Ilha da Pesca Bom, essa embarcação é um conceito novo Ela é considerada uma ilha de pesca Tanto para pesca, para lazer Você pode utilizar ele com um motor elétrico A cadeira tem regulagem de altura Ela é giratória, certo? Você tem a possibilidade de uso de motor Ou também remar em voga, né? Você vai remar em voga Com suporte de remo Ele vem todo equipado Com vários acessórios Conforme a sua preferência Você tem seis compartimentos De 35 litros Esses compartimentos Eles servem como cooler Para você guardar Gelo, bebida, comida Pode guardar uma comida congelada Tem acessórios como churrasqueira Todos os acessórios Com exceção do remo E da cobertura Eles servem dentro do compartimento Esse daqui é um motor de 75 libras Ele equivale a um motor de 3,5 HP É um comparativo Você vai conseguir a mesma velocidade A mesma potência Que o motor de 3,5 HP E a autonomia com uma bateria de automóvel? Uma bateria, por exemplo De 115 amperes Com esse motor Chega a durar nove horas Em uso contínuo Com carga máxima de 350 quilos Na embarcação Motor ligado o tempo todo? O tempo todo Usando ainda o elevador trim Esse elevador Você com um botão O motor sobe e desce Para regular conforme A sua necessidade Então nem força precisa A pessoa fazer Não precisa nem fazer força Mas você pode estar pensando Que ele é muito caro Comparado com, por exemplo Um alumínio, fibra Ou até borracha Mas é bem o contrário Esse barco Ele tem um valor Que parte de 4.200 reais É uma plataforma básica Para você poder colocar Os acessórios Que quiser De acordo com a sua preferência Assentos, motores Conforme a necessidade De cada pescador E nós da Navicula X Nós temos Mais de 8 mil reais Em acessórios prontos Para entrega Para o cliente E ele pode estar Customizando O seu Navicula X Conforme a sua necessidade Então do mais barato 4.200 reais No máximo ele poderá custar 12.500 reais Exatamente Esse é o valor máximo Esse é o valor máximo hoje Porém nós estamos Sempre aprimorando Desenvolvendo novos acessórios Onde o cliente pode estar Amanhã com novidades Estamos sempre lançando Novidades aí Para atender o nosso público A pessoa pode comprar Utilizar apenas o remo Ou pode utilizar Quem tenha já Um motor a combustão Motor de popa A gasolina Dá para usar também? Dá de usar Nós recomendamos Motor de até 6 CV Temos clientes Que estão instalando Motores de 15 CV Aí vai de acordo Com a necessidade De cada cliente Porém o que nós testamos E recomendamos É no máximo 6 HP No caso E quem quiser também Comprar o Navicula X E já tem o motor em casa Pode estar aproveitando E utilizar o motor Que eles já possuem Não necessariamente Precisa comprar conosco O suporte é um suporte padrão Para qualquer tipo De motorização Elétrico ou a gasolina? Elétrico ou a gasolina Motor de popa Nós agora vamos Conferir um test drive Fomos até um condomínio Particular em Joinville Onde fomos recebidos Por um dos seus moradores Como é o Carlos Oliveira Que é empresário Que entre os seus negócios Tem a Marina Itajaí Onde você acabou De ver a Feira Náutica O Jofre Levou pouco tempo Para deixar tudo pronto E logo Já estava dentro d'água Bem prático É bem leve Eu normalmente Sempre faço sozinho Minhas pescarias Então eu coloco Na caminhonete Sozinho Levo para a água Acabo Colocando a parte De acessórios Motorização Sempre sozinho Para manobrar o barco É muito fácil Ele pesa apenas 50 quilos Mas Tem uma grande capacidade De carga Se for Crianças Quatro crianças Um adulto Três crianças Quatro adultos Dependendo do peso De cada pessoa 350 quilos Porta tranquilamente Um item necessário Para quem vai usar O motor elétrico É uma bateria Do tipo utilizado Em carros Agora Chegou a vez De colocar o motor Ele é leve O que claro Facilita muito A sua instalação É um motor De 75 libras Já vem com um acessório Elevador trim Para você ter Uma praticidade De pesca Em locais mais rasos Ele é totalmente Fabricado Aqui em Joinville 100% Fabricação Aqui em Joinville Ele é um motor 100% marinizado Tem os componentes Parte de fixação Toda em inox Aste de inox Hélice de alumínio E demais componentes Como suporte Carcaça Toda em alumínio Além de seguro Ecológico Já que ele não usa Óleo Nem gasolina Também É mais barato Esse motor aqui Ele está na faixa De 2,400 Onde o motor De 3,3 HP A combustão Ele está evidentemente Mais caro A manutenção dele É praticamente zero Ele é um motor Que tem um ano De garantia E tem clientes Que utilizam Há 10 anos Sem efetuar manutenção Último passo Colocar o acento Anzol Isca E aproveitar a pescaria Logo na saída do deck Algumas características Do seu formato Começam a se revelar Ele não tem popa Não tem proa Pode andar Portanto Em qualquer direção De frente De ré De lado Onde você achar Melhor Depois de chegar Ao local escolhido Para iniciar a pescaria É só preparar O anzol E esperar Não precisa Nem apontar Colocar âncora Como alguns falam A estabilidade É outro destaque O pescador Pode levantar Virar a linha Para qualquer lado Sem medo De cair na água Um bom óculos Não é apenas Um acessório Ele pode evitar Graves acidentes Quando for pescar Principalmente com isca artificial Utilizar um óculos De boa qualidade Porque, por exemplo A isca engatou E eu fui desengatar Ao invés de eu puxar Na linha Que seria o correto Eu acabei puxando Com a vara E ela Arcou Ela deu flexão E quando a isca Desengatou Ela voou no meu óculos E você pode ver que Tem uma marca No óculos Onde a isca bateu Arranhado Arranhado Poderia ter perdido a vista O óculos polarizado Com ele Você enxerga melhor O trabalho da isca Quando você está pescando Em estruturas Você consegue Enxergar muito bem A estrutura Às vezes o peixe escondido E o trabalho da isca Embaixo da água Como com essa embarcação Você tem um bom ângulo De visão O reflexo da água Acaba não interferindo Com essa embarcação Independente Se o vento Ou a maré Fazer você A embarcação mudar De Mudar de direção Você pode continuar pescando E arremessando Sempre no mesmo ponto Apenas com o simples giro Da cadeira Mas Ele não serve apenas Para águas tranquilas O que ele tem de pequeno Tem de valente Ele na verdade Por conta da sua estabilidade Você pode pescar Tanto em água doce Como em água salgada Não tem problema nenhum Quanto a isso O forte realmente Dessa embarcação É a questão da estabilidade O que Vai proporcionar Além da segurança Independente de onde vier A marola Ou a onda Ele tem seis quilhas Que vão estar cortando Essa marola Essa onda Sem a necessidade De manobra Você pode ficar Tranquilo Se o barco Começa a encher De água O que acontece? Ele Ele é uma embarcação Hermética Ele é fechado Ele é como Uma boia Então Toda água Que cair aqui em cima Caso uma onda Bata Uma onda Vem alto A água cai aqui dentro Ela escoa para baixo Através de furo passante Que tem no centro Da embarcação Tem um prolongador No cabo Caso a pessoa Tenha o braço Muito curto Não consiga alcançar Fica mais cômodo Você prolongar o cabo Para operar De uma forma Mais ergonômica Quanto ele cala O barco? Quanto ele fica Dentro da água? Em torno de Dez a quinze centímetros Dependendo do peso Que você colocar nele Nessa imagem Dá para comparar bem O conforto A bordo De um bote De borracha Onde eu estava Você senta do lado Fica desconfortável Dá para perceber A posição Do próprio Manuel Enquanto isso Que na ilha Ele vem Numa confortável Cadeirinha Tranquilo Agora chegou a vez Do empresário E pescador O Manuel Carlos Testar Afinal Nós estávamos No condomínio dele Utilizando O lago Onde ele pesca Nada mais justo Não é verdade? Logo Ele pegou o jeito Acostumado a pescar Com o seu bote De borracha Ele queria sentir A diferença E olha Foram muitas A coisa que mais Chama a atenção É o conforto Realmente Aquela cadeira Altura regulável E com braço Bom apoio Para as costas Ela é muito interessante Eu achei Extremamente prático Agora chegou A minha vez Eu também queria Me divertir Todo mundo Estava adorando Eu não podia Perder a oportunidade Mas Eu não sou pescador Apenas Bom de navegação Lembra Que este barco É uma ilha De pesca E lazer A primeira coisa Que eu fui É mexer É claro No motor E nos tarecos Tentei Várias regulagens O dia estava Um pouquinho frio E eu não queria Nem me molhar Não trouxe Nem traje de banho Era apenas Acelerar E curtir o lugar Lindo Com casas De cinema E ainda dizem Que ser repórter Não tem suas vantagens Confortável Seguro E o preço Me encantou Mais ainda Ao final Eu também aprovei Me diverti Muito O equipamento Realmente entrega O que promete Já que eu falei De pesca A gente tem que lembrar Que o meio ambiente É essencial Para uma boa pescaria São Francisco do Sul Tem um programa Muito bacana De conscientizar As crianças Os filhos De São Chico De como se preserva O meio ambiente Eles lançaram Um programa Para crianças Da quinta série E você vai ver Que bacana A minha surpresa É que Muitos moradores De São Chico Acabavam não conhecendo A Bahia Pela primeira vez As crianças tiveram A oportunidade De embarcar E a partir dali Se transformarem Em promotores Do meio ambiente Muito equilibrado Vamos então A São Chico Embarcando Nesta aula De cidadania Uma oportunidade De aprender Sobre São Francisco do Sul Fora da sala de aula Eu saio de maio deste ano O programa de educação ambiental Conhecendo o nosso território Navegando pela baritona Traz alunos O quinto ano Da rede municipal de ensino Para aprender De forma diferente E divertida A aula de campo É o momento Mais aguardado Pelos estudantes Mas Antes disso Eles participam De uma palestra Sobre o meio ambiente Com orientações Sobre o ecossistema E histórias Sobre a Bahia Babitonga A conversa É realizada Na sala de aula E os alunos Interagem Respondendo perguntas Sobre a cidade A grade curricular Do aluno Ele tem algumas matérias Voltada para São Francisco do Sul E também para as cidades do entorno E isso oportuniza E potencializa O aluno A ter uma aprendizagem Maior E também saindo Do seu bairro Fazendo esse deslocamento Junto com os professores Juntamente com As professoras Da secretaria De meio ambiente Que auxilia Nessas demandas Trazendo assim Uma vivência Uma oportunidade É muito legal Primeiro passeio Com meus amigos Da escola Do Valdemar da Costa Está sendo muito legal Alisson Conta para mim O que você está achando Do passeio Muito legal Eu gosto da Baia Vavintonga Eu nunca conheci Só vi pelos mapas Mas olha Meu primeiro passeio Nesse barco Que eu gostei um monte Gostei das toninhas Da ilha do Maracujá Somente a ilha da canção Que é a Valeia Gostei bastante Desse passeio E bem legal O que vocês fizeram Até agora? Como é que está sendo Passear com seus amigos Ver as toninhas Conhecer de perto As ilhas Que vocês aprenderam Lá na escola Bem interessante Eu achei sobre as ilhas Porque eu nunca tinha visto E tinha até uma ilha Que eu achei bem interessante Porque tinha o formato De uma baleia Viu? Nós vamos continuar Apresentando aqui Outras boas iniciativas Daquela cidade Também vamos apresentar Uma reportagem especial Sobre pesca E mergulho Lá em São Chico Vamos continuar no mar Afinal nesse verão Apesar de estar Um pouco chuvoso Mas vale a pena Vale a pena A gente continuar Nesta pauta Tenho certeza Que você gosta E muito Olha Eu também estou aqui Com a construtora Volpe A Volpe é referência No mercado imobiliário Na construção de prédios Com qualidade Mas que cabe no seu bolso No seu orçamento Isso mesmo São apartamentos De dois quartos Três quartos O prédio tem piscina Elevador de primeira Tem playground Tudo prontinho E um detalhe Além deles entregarem No prazo Com um preço justo O acabamento Sempre fica superior Aquilo que foi comprado Ou contratado Eles estão entregando Agora o Vive La Vie Ali no bairro Do Costa e Silva E para quem quiser conhecer Vale a pena Só tem últimos Dois apartamentos Depois No próximo programa Já estaria apresentando O novo lançamento Lindo também Lá da Volpe Olha Também quero lembrar Da Fullport Uma empresa De São Francisco do Sul Que trabalha Na área de comércio exterior Referência No mundo inteiro Já que eu estou falando De São Francisco Vou continuar Só que agora falando Da SF Logística Muitas pessoas imaginam Que um container Chega com um caminhão Vai naqueles pátios E depois vai direto Para o navio Não é assim Tem todo um trabalho Por conta De empresas Com muita seriedade E a SF Log É uma dessas Também tem A Master Operações Portuárias Que igualmente faz O conjunto da obra Também trabalha No desenvolvimento Na Operação Portuária De São Chico Portanto Essas três empresas Fazem um progresso Ainda maior Da querida São Chico Bom Eu estou indo embora Prometendo voltar No próximo Todos a Bordo Já tem Aqui uns toques Do que eu estarei apresentando Você não vai perder Quem quiser Contato sobre A Ilha da Pesca Para ter mais informações Pode através do meu WhatsApp Manter contato Isso Está aí na tela O meu WhatsApp Aí eu estarei Informando Valor Já posso adiantar É menos de 4 mil Bacana Também Se você quiser Rever os programas As reportagens De hoje Ou as anteriores É só ir no YouTube No nosso canal Programa Todos a Bordo Escreve assim Programa Todos a Bordo Dá um like Que é aquela Mãozinha para cima Assim né Dá uma curtida Portanto E se inscreva Para receber Aí sempre Em primeira mão As novidades Do nosso programa E desse segmento Da náutica Da aviação E também dos motores Eu volto Para o próximo Todos a Bordo Você é Meu convidado E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri